Qual é a diferença do híbrido chamado plug-in? É porque ele tem um cabo com tomada para recarregar as baterias. Se o híbrido não é do tipo plug-in, as baterias são carregadas só pelo próprio automóvel, ou quando está sendo freado pelo sistema regenerativo ou pelo próprio motor a combustão. O híbrido plug-in, o Golf GTE que a Volkswagen está trazendo para o Brasil agora, é um deles. Se chega em casa à noite com a bateria descarregada, é só conectar o cabo na tomada. E três ou quatro horas depois as baterias estarão carregadas, conferindo uma autonomia razoável, no caso do Golf GTE, de 50 quilômetros, rodando apenas eletricamente. Isto significa que se o motorista não roda mais do que isso por dia, a menos que ele saia da rotina para uma viagem ou um trecho mais longo, ele jamais vai necessitar do motor a combustão.